Música Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou Neve E eu sou a Suelen E esse é o canal do Brasil mais top do Brasil Confia, nós confia Então, estamos aqui Hoje a gente vai reagir um 2 em 1 A gente vai reagir o rap do Invencível, do Orion E vamos reagir ao rap Do Omni Man, do WLO Fit Man Eita galera, mano Era dois vídeos que vocês estavam pedindo Muito, 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 mas pra quem Pra quem não sabe, a gente estava assistindo O anime, então a gente Acho que a gente recebeu muito spoiler É verdade Então galera, daí agora a gente A gente terminou ontem Pra quem não viu, mano Assiste lá, tá da hora Vamos deixar o link aqui, mano Nosso canal secundário aqui Então é isso aí Isso aí, então Não esquece de deixar o like De se inscrever Se você ainda não for inscrito, beleza Ativa as notificações também Porque aqui tem um vídeo novo Todo dia E se você não conhece O nosso canal de vlog O link tá aqui na descrição do vídeo Ontem saiu o nosso primeiro vídeo Nossa, tá top galera Vai lá Então vamos lá assistir Se inscrever Porque em breve vai ter a parte 2 Que vocês estavam pedindo bastante E outros conteúdos também Que a gente já preparou Pra trazer pra vocês por lá Beleza? É isso aí galera E se você ainda não se tornou Membro Cobra Kai Se torna agora Pra gente montar nos dois jogos Contra os miagdô É isso aí galera Se mais ou menos já Deixa aquele like Pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada Que aqui É melhor que doei Então bora pra mais um vídeo Bora Hector and the Sun It's a large race Meu sonho sempre foi ser herói Salvar as pessoas como meu pai E eu sigo com esforço Mesmo que eles digam que isso é pra pouco Mesmo que me façam até de refém Mesmo que eles digam que eu não sou ninguém Mas eu sou filho do Miniman E o meu poder Posso usar pelo bem Bem Posso usar pelo bem Não acredito Eu posso voar Agora eu sou um herói E tenho uma missão Não importa se me dói Vou honrar essa função Mas eu sinto Que eu não tô dando o melhor de mim Não sabia Que eram tão poderosos assim Minha certeza se revela a frente ao combate Não sei se eu consigo superar esse passe Fraco pude ser Não sei se eu consigo Pois aqui pude ver Que eu não sou o invencível Meu sonho Se tornou tão difícil É tanto sacrifício Não consigo sozinho Então eu não vou ecoar Me levantar foi o que eu escolhi Mas eu não pude acreditar Na cena que eu vi Que matou o imortão Isso é mesmo errada Não posso acreditar Me diga quem é você Você nos traiu pai Como você foi capaz Esse é meu poder Eu vou usar pra te deter Eu sou invencível 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 As mentiras Essa é a minha ira Eu sou invencível Você não vai destruir meu lado Você vai ter que me enfrentar Até um de nós se salvar Olha quantas falências Você não passa de um perralho Eu te falo E te falo Até que me provo o contrário Você é fraco Me mata Vejo o que te falta Pelo que arrisca a sua vida Que possa proteger Porque foi onde eu nasci As lições que aprendi Eu sou mais O que é que você nunca vai ser Então pensa mais Todos que ama irão morrer E daqui a 500 anos O que sobra pra você Você é mãe Nossa mãe Ainda vou ter você Oi meu coração Mãe do céu Não 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 Tá muito bom Velho Desculpa Galera Mas Meu ficou muito bom Que top Esse finalzinho aí Olha que ele chora E fala Você Pai Nossa Na hora também Que ele fala Que é invencível E aí mostra A lembrança Da infância dele Quando ele ficou banguela Lá É Tadinho E também Naquela hora Que ele fala Que é invencível Aí aparece O sangue É Porque quem assistiu A série Bem no comecinho Quando eles vão falar A palavra invencível Aí já aparece Um pouquinho E depois Vocês estavam falando Pra gente Que cada vez Que tava passando Mais sangue A gente percebeu A gente até comentou Em algum dos vídeos Dos episódios Que a gente reagiu Galera Gente eu adorei O Orion repitou Eu achei que Pra quem não assistiu A série assim E não entende muito Sobre o personagem Através do rap Consegue entender Ter uma noção Do que o personagem é Porque ele explica Que no começo Ele não tem poder Que o pai dele É o cara mais Forte aí Do planeta E explica muita coisa Achei muito da hora Gostei demais Galera sensacional O Orion tá de parabéns Em happy maneira Adorei E eu não sei Se aquela parte Que tava cantando Nem parecia É o WLU Confirmem aí pra gente Se vocês sabem Mas nossa Achei que ficou top demais Adorei gente Então galera Vamos para o próximo Que é o WLU Bora Bora meus amigos É do Omnemy Quer aprender a desenhar Esse é o melhor Fuso que existe É o método fanart Da Maiara Rodrigue Não precisa de um dom Vem que a gente te ensina Desenha o seu personagem Em apenas 7 dias Quer aprender a desenhar Seu personagem favorito Mesmo sem ter nenhum dom Ou nunca ter desenhado antes Acesse o método fanart 3.0 Link na descrição E fixado nos comentários De outro planeta Veio a salvação É a personificação do bem Fecha com seus olhos Nosso herói Rascando o céu É o Omnemy Posso ver o quanto é inabalável Com suas mãos O perigo é Parado Só força e comparar Parece ser uma Paiola Justiça Construindo um legado Milões ateu Vindo do céu Mais rápido A nos salvar Por mim Não tem por que E se preocupar Se estiverem Amor Os passar Apenas grita Com milenco Eu sinto o planeta Vildo pra trazer a salvação O herói Cês queriam Saiba que ele é real Pelo céu Tarei esperança A cada coração Mas com minhas próprias mãos Vou deter o mal Velocidade Contrapassando a barreira do sol Nela humanidade Minha força não será contida Perante o meu poder Vocês são meros fracos Eu jurei a mim mesmo Que protegerem essas vidas Não pode me ferir Saiba sua derrota é certa Junto da minha família Criarem um mundo de paz Vejo super-herói Mais forte do planeta Terra Compartendo os vilões Todos quais são os papais Não importa o que aconteça Meu filho Saiba que o dia será você Pra que possa proteger esse planeta Eu me ensinarei a usar o seu poder Frente a todo mundo Duve é revelado Que todos os guardinhos copas Foram assassinados Não se preocupem Pois o Pilar não cedeu Então escutem bem Pois quem vai salvá-lo sou eu Veja no céu Seu herói está voando Salvar as vozes Seu povo espalhar o bem Se que venha a muro Já sabe o que gritar Homem de bem Eu sou o homem de bem De vermelho e branco Contemplei a salvação Pra que possa vencê-lo Não existe nenhum vilão Rasgando as nuvens Você já sabe quem Homem de bem Eu sou o homem de bem Veja no céu Seu herói está matando Destrui a dor Farei o que me convém Estou teus ventos De honra se espalhando Homem de bem Eu sou o homem de bem De vermelho e branco Estou a tanque no chão Seu piedade Matando herói e vilão Rascando as nuvens Você já sabe quem Homem de bem Eu sou o homem de bem Seus golpes não fazem efeito Mas continuem tentando Correr não vai adiantar Eu vou destruir seu trânsito Desmarcando no chão Exijo respeito Você é herói global Virar esperto Achei que a água vai funcionar em mim Sou preto Todos vocês irão morrer Pelo meu ideal Vocês são fracos O resultado é só um lucidário Sem piedade Matem quem se chamava um de mortal Estou me investigando Já faz tempo Vocês não entenderiam Se eu dissesse a verdade Meu amor confia em mim E não no que estou dizendo O que eu estou fazendo É pelo bem da humanidade Mas que onde está você Eu preciso te encontrar E tudo o que eu disser Você tem que acreditar Meu filho, você precisa me escutar Não existe outra forma Desciplada de salvar Mark, você sabe muito bem Não vai me derrotar Porque insiste tanto Em esses seres salvar Eles são fracos O tempo todos vão morrer Eles não são igual a mim e você Então por que quer tanto os proteger? É o poder que educá-lo de novo Acho que foi muito gentil Veja como os seus olhos estão mortos Você está sendo infantil A culpa é sua Por sua culpa irão morrer Não há nada que você possa fazer Eu, no entanto, não consigo entender o porquê Pensamá Você vai viver mais do que todos esses seres Vai ver esse planeta virar poeira Pensamá Todos que você conhece irão morrer Por que você está fazendo essa besteira? Assim como eu, você ouviu, dormida Por que está me obrigada a fazer isso? Você, mãe Mas que droga Ainda vou ter você Me desculpe, meu filho Pegando o céu O seu herói está voando Salvar as foras O seu fogo espalhar o bem Sente bem a muro Já sabe o que gritar Homem de bem Eu sou homem de bem Vermelho e branco Contemplem a salvação Pra que possa o vencê-lo Não existe nenhum vilão Rasgando as nuvens Você já sabe quem Homem de bem Eu sou homem de bem E beijando o céu O seu herói está matando Destruir a dor Farei o que me convém Discutir os tempos De horror se espalhando Homem de bem Eu sou homem de bem De vermelho e branco Escortando o sangue no chão De piedade Matando o herói e vilão Rasgando as nuvens Você já sabe quem Homem de bem Eu sou homem de bem Ai caracas Poxa vida Caraca Caraca galera Como a gente fala Dois e um de efeito Sensacional Os dois Está perfeito Top mesmo Passa toda a energia Que a série passa Exatamente E que o personagem Passa também Eu acho que Conseguirão apresentar Bem os personagens Com certeza Mano Sério Aquela parte Que ele fala Do imortal Pra mim Foi Mano Fatality Galera Pra quem assistiu E é louco Porque Nossa Ele fez certinho Mano Porque tipo No começo do rébio Ele mostra Que ele é o universo Que ele é o herói Que ele é o herói Que vai salvar todo mundo E é o bonzinho E ai Depois Ele já mostra Outra face dele Que ele revela na tela E mostra Todo o massacre Que ele faz E tudo É muito louco Porque pra quem assistiu No começo Ele é uma coisa Depois ele é outra Então Ficou no ar Pra quem quiser assistir Aí mano Top mesmo Esse feat Ficou louco Eu também Achei muito da hora Nossa Esse 2 em 1 Ficou muito bom Achei muito da hora Mesmo Comenta o que vocês acharam Porque tá bem da hora E é isso ai Né Top E a galera Um salve pra todo mundo Aí mano Salve pro WN Opa Mande pro Orion Ficou muito bravo Pesadão Sucesso Sucesso E se vocês chegaram Até aqui Mostraram desse vídeo Muito obrigado Pelo seu like Eu sou o Feedback Tamo junto Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.